A equipe da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado entregou para algumas cidades da região nordeste mineira ajuda humanitária para as vítimas da chuva Só em Teoflotone tem mais de 200 desabrigados e outros 600 desalojados Luiz diz que os problemas estão dentro do plano municipal de áreas de risco O solo já está bastante encharcado e com essas chuvas contínuas a tendência, você sabe, é piorar Então os locais de encosta, principalmente os pessoal que moram nessas áreas de encosta nós temos acompanhado de deslizamentos constantes de barranco nessas áreas de encosta A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil realizou duas capacitações para agentes municipais de defesa civil no nordeste de Minas e também na região leste Com esse trabalho preventivo, foi possível auxiliar mais rapidamente as populações atingidas pelas chuvas e evitar os impactos Esse caminhão foi carregado com produtos para a cidade de Ouro Verde de Minas, também no Vale do Mucuri São 12 pessoas desalojadas A chuva danificou casas, ruas, estradas Carine diz que a ajuda do estado chega em bom momento O município não está tendo condições de arcar com todos os gastos que é estradas que estão sendo prejudicadas tanto tem perca de insumos agrícolas porque os produtores não estão conseguindo chegar com os leites para poder entregar está perdendo leite, está perdendo muita coisa em decorrência das chuvas e graças a Deus a gente está tendo a Defesa Civil Estadual que está dando esse apoio, fornecendo esses kits e está vindo na melhor hora possível que aí a gente está recebendo de bom coração para poder ajudar um pouco a amenizar a situação das famílias carentes do município que estão sendo vítimas desse período chuvoso O almoxarifado da Defesa Civil atende população de 60 municípios do Nordeste Mineiro O sargento Teófilo diz que a prevenção deu certo O número de cidades atingidas foi bem menor que ano passado Teófilo diz haver previsão de muita chuva para os próximos dias na região São previsões, cerca de 20 até 50 milímetros Isso pode aumentar, tudo depende da zona de convergência